O misterioso incidente de Varginha, ocorrido em 1996, é um dos casos mais emblemáticos de encontros imediatos no Brasil. Várias testemunhas afirmaram ter visto criaturas alienígenas nas proximidades da cidade. Este caso tornou-se uma fonte de especulação e intriga para entusiastas de ufologia e céticos. Relatos descrevem seres humanoides, com pele escura e olhos grandes, vistos nas redondezas de Varginha. Testemunhas incluem moradores locais e até mesmo membros das Forças Armadas. O caso ganhou notoriedade, levando à especulação sobre experimentos secretos e alegações de que o governo brasileiro estaria ocultando informações sobre a presença extraterrestre. O mistério de Varginha permanece não resolvido, deixando perguntas sobre a possível presença alienígena em solo brasileiro. Este caso continua a desafiar explicações convencionais, mantendo-se como um enigma do além que intriga e fascina até os dias de hoje.